E começamos o TJ Goiás de hoje com um assunto que deixa muitos motoristas irritados aqui em Goiânia A falta de vagas de estacionamento A criação dos parquímetros já foi aprovada, mas nada de sair do papel Encontrar uma vaga para estacionar na região central só apelando para a sorte É que os poucos espaços de área azul estão sempre cheios Na região de Campinas a situação não é diferente Impossível companheiro, não faço compra aqui justamente por causa disso Compra em outros lugares porque estacionar aqui é impossível Tem que dar uma melhorada, porque sempre quando a gente vem aqui está cheio Complicado Complicado, muito complicado É justamente o tão sonhado parquímetro que mais uma vez vira tema de discussão na Câmara Municipal Em 2003 a Câmara Municipal chegou a aprovar uma lei que autorizava as empresas interessadas A explorarem o serviço de parquímetro em Goiânia no prazo de 5 anos Mas em 2016 esta lei foi reformulada, aumentando este prazo para 10 anos A lei chegou inclusive a ser sancionada, mas até então não entrou em vigor O sistema eletrônico que já funciona em outras cidades permite o controle de estacionamento rotativo em ruas e avenidas Durante a audiência pública na Câmara Municipal, promovida pela vereadora Cristina Lopes, ela defendeu o cumprimento da lei Nós não temos controle da área azul sobre as pessoas que estacionam, não tem fiscais suficientes Isso nós temos um projeto aprovado nessa casa de leis, que é o projeto da instalação de um controle eletrônico do estacionamento Então a pessoa teria um dispositivo onde ela pegaria o cartão e fixaria no carro Com um horário máximo de estacionamento até duas horas Isso obriga o giro desse estacionamento, que é o chamado parquímetro O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado, que também participou do debate Propôs uma saída para a implantação do parquímetro em Goiânia O que nós temos que fazer é regular isso de tal forma que, através de uma PPP, a gente possa colocar parquímetros O que for bem estudado para a cidade de Goiânia, para a gente resolver de fato isso E com essa PPP, pode até, eu não sei, a gente fazer de tal forma que essa empresa responsável possa também fiscalizar Você entende? Que aí nós resolveríamos o problema por completo Bom, só lembrando que PPP é parceria público-privada O que pode ser uma saída para que o somente comecem a funcionar E também ajudar aí os motoristas destas regiões de Goiânia E aí